Pare tudo e preste atenção, casa o apartamento de 140 mil por 70 mil reais, sua entrada em até 5 vezes, ligue e saia do aluguel, 75-3023-1877 Maná Pizzaria, verdadeira pizza italiana, ligue e peça a sua, pizza grande 25 reais, pizza família 31 reais, Macario Cerqueira 214, mochila Quatro homens ficaram feridos após serem eletrocutados neste domingo, dia 1º Eles estavam trabalhando em uma montagem de um palco para a posse do prefeito da cidade Aramari Os operários seguravam estrutura de metal que encostou em um fio de alta tensão Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, veja o vídeo Não deixe para a última hora, melhor Natal Mega Antares A maior e melhor variedade de artigos para decoração de Natal é com a gente mesmo Mega Antares Novidades, Praça Presidente Médici, Veira Guai O fortalecimento da agricultura familiar na Bahia tem o apoio do deputado federal Fernando Torres do PSD Que participou do lançamento digital no valor de 16 milhões Destinado a aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar para alimentação escolar Fernando Torres reafirmou seu compromisso com políticas públicas voltadas à agricultura familiar Reforçando a importância de fortalecer o campo com a compra dos produtos Música Música Música